A Mary Jane foi pro caralho Não, o que é isso cara? Não, não é pra você O cara entrou com o cachorro Deixa a menina fazer carinho no cachorro, filho da puta Será que é o Pipoca também? Ah, você trouxe a Pipoca É, dá um salve aí Pipoca Vocês querem fazer um carinho no Pipoca também? Olha a Pipoca Eu quero Bonitinho, né? Aí é o Pipace, gente Muito inteligente Animal é muito poderoso Não tem jeito, né? Ah, gente, olha só Pra que trazer o cachorro? Porra, porque ele quer Porque ele quer marcar um gol, né irmão? Porra, não tem jeito, caralho O maluco foi sagaz Sagaz